Denúncia de merenda escolar. Estamos aqui na escola municipal André Vidal de Araújo, que é uma escola para crianças especiais, PCDs, que tem aí aproximadamente 580 alunos e 48 turmas, em três turnos, de manhã, tarde e noite. As mães estão simplesmente insatisfeitas com o cardápio que a Semed envia aqui para essas crianças. Como é que funciona aqui a dinâmica da alimentação dessas crianças? É servido aqui na escola André Vidal, alimentação, segundo a nutricionista, de segunda a sexta, sendo que três dias, ou seja, terça, quarta e quinta, é servido refeição mais completa, de proteína, feijão, arroz. Só que nem ontem, quarta-feira, e nem hoje, quinta-feira, foi servido alimentação. Inclusive, hoje, nós conseguimos ali flagrar uma bolacha, um suco e banana. Amanhã, pela lógica do calendário aqui de alimentação, não seria servido também refeição. Será que vão servir mais uma vez bolacha e suco? Saberemos amanhã. Então, da primeira vez que nós viemos aqui, nós conseguimos aí identificar justamente o mesmo problema que simplesmente não foi solucionado desde 2023. Você ainda não viu a merenda escolar da escola André Vidal. Lá a comida só tem dois dias por semana, o resto é de laxas. Não falta alimentação, já que nós, sim, fiscalizamos o local, mas, sobretudo, a forma que a nutricionista está distribuindo essas refeições. Nós pedimos aqui da Semed para que peça para o nutricionista vir aqui conversar com as mães. Isso é um absurdo que vem acontecendo aqui nessa unidade. A única unidade que possui aqui na cidade de Manaus da Semed está dessa forma. E outra coisa que é bastante complicada que nós encontramos aqui é que só tem apenas 21 mediadores. Se tratando de 48 turmas, não tem como. Todos os mediadores têm que ter na sala, porque eles são crianças especiais. Embora que tenha mãe, que tenha que ficar aqui. Então, tem que ter, porque dinheiro tem sim. A professora do meu filho, ela quer no banheiro, eu fico com o menino. Pois é, não é mesmo. Outra coisa que nós observamos aqui é que a escola onde era instalada a Andréa Vidal de Araújo fica aproximadamente 5 quilômetros de onde está aqui essa nova instalação no bairro de Petrópolis. E os pais têm reclamado que está muito distante aí para levar os seus filhos e trazerem até aqui. Muito calor, volta de ventilação adequada e a Prefeitura de Manaus, através da Semed, precisa e deve tomar uma medida mais urgente possível. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.